Música Canal 9 TV Babitonga, a sua TV, a TV que desfila os melhores momentos culturais da cidade. Hoje o programa Maestro Mello vai apresentar para vocês a grande noite do acordeon que aconteceu na nossa Harmonia Lira. Então vamos passar os diversos acordeonistas que lá se apresentaram. Vocês vão ver a magia desse instrumento tão notável que é o acordeon. E também gostaria de convidá-los todos para se fazerem presente num novo ambiente musical e cultural da nossa cidade. que se chama J Vest Pubs, da minha amiga Maestrina Fabrícia Piva e da Carla. É um bar tipo um bar londrino, muito bem montado, muito bem apessoado. É uma beleza, onde também rola a boa música. Estão todos convidados para se fazerem presentes e assim tornarem esse ambiente vivo por bastante tempo. Está feito o convite, apareçam lá, todos vão gostar, é um ambiente bastante agradável. Uma boa música, uma boa bebida e uma boa comida. Vamos então ao nosso programa Maestro Mello. Eu vou tentar falar um pouco a língua portuguesa, porque depois eu fui muitas vezes no Brasil, tenho a minha história muito importante. Acho que é o segundo país para mim, depois da Itália, na França, do Brasil, para esta ligação, este calor, esta cultura que é muito importante na formação dos jovens, que eu falo muitas vezes com todos os estudantes do conservatório, que tem que abrir esta mentalidade de conhecimento. E posso dizer que é importante esta cultura que, etnicamente, é muito importante na vida. Agora, neste momento, tenho uma lembrança de uma pessoa que eu, quando fui aqui a última vez, fui uma pergunta com esta pessoa, que era o governador Luiz Enrique, que eu gostaria de dedicar a esta música, uma música muito importante para o compositor Ennio Morricone, que fez esta coluna sonora, não sei lá, na Volta do Oeste, mas eu fui no Gran Quênio, não? Ela foi com um pequeno aéreo. E quando eu vi esta imagem, este calor das terras, da dimensão, e depois o quênio mesmo, eu pensei a ele que esta música representa esta imploração do mais alto. Agora, vou dedicar a esta grande pessoa que, com a sua inteligência, a sua sensibilidade, eu fiz uma pergunta que não me lembro de tudo, todo o seu momento. Muito obrigado. Amém. 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 uma pessoa fantástica, todos os cordonistas que estevem aqui esta noite, eu gostei muito e apreciei muito. Eu falei, se estamos mais ou menos, eu acho que vou tocar um pouco de música legal, porque é muito bonita, tem uma energia, tem um acento no ritmo e também na qualidade de expressão. E acho que vou fazer um projeto para a Itália no ano próximo, vamos ver com o cordonista. E por isso eu digo obrigado a todos, por a minha idade eu sou um privilégio, porque é boa saúde. Encerrando o meu programa, aproveito para convidá-los todos a prestigiarem na próxima quarta-feira, às 22 horas, depois da missa do nosso Padre Jorjão, aos sábados e domingos, às 19 horas. Até lá e muito obrigado. Vou até fazer a última peça, um pouco de virtuosismo que fazia quando estava jovem, sempre foi nos Estados Unidos. Vou dizer o título porque é muito conhecido. O que é muito bom? O que é muito bom? O que é muito bom? Amém. 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 Amém.